MÚSICA 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 Moro lá, era tão linda de sorrirada Que eu andava a lua pelo meu país Não, não fuja não, finja que agora Eu era o seu brinquedo, eu era o seu pião O seu lixo preferido Vem, me deram, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de ponta terminasse assim Parece que não era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu do mundo sem me avisar Agora eu era um louco ao perguntar O que é que a vinheta vai fazer de mim? Eu fico sempre muito emocionada estar aqui e ir ao horizonte Aqui no Palácio das Artes, mas tem uma coisa que eu O último show que eu fiz grávida antes de ter a mesa foi aqui nesse palco Foi muito interessante porque eu cantava no ritmo E a babá tocava aqui dentro e o outro Era muito gostoso, só pra falar isso Obrigada 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 Obrigado.